Oi, eu tô aqui no meu outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um Deck Tech Pauper para vocês, meus amigos E hoje nós estamos aqui com o famoso Domain Zoo, sim, esse deck também é conhecido como Five Color Zoo, certo Ele é um deck bastante clássico no Pauper há muito tempo já, vocês estão vendo que as três cartas que estão aí na tela são cartas não muito novas no Magic, certo Então, esse é um deck bastante clássico no Pauper e no Magic como um todo, certo A habilidade Domain, pelo menos na minha opinião, é uma habilidade muito legal e que dá para ser explorada bastante no Pauper, no Selado, Cubos e etc Bom, então esse aqui é um deck agressivo, ele tem uma base aí naia, digamos assim, certo Mas ele possui outras cores porque ele é Domain Zoo, então são cinco cores que nós estaremos utilizando, beleza Então se você já estiver pensando, putz André, agro de duas cores no Pauper já é complicado Você quer colocar um deck de cinco cores? Só pode ser roubada Não, é aí que você se engana, porque a gente vai ter muita maneira de gerar mana e isso vai ser muito benéfico para o deck Vamos começar com a lista aqui É claro que nós estaremos usando as nossas Fat Lands de pobre aqui Quatro Evolve Wilds, dois Terramorph Expenses Você pode usar quatro Terramorphs e dois Evolve Wilds ou três de cada, tanto faz, não muda nada Você pode usar mais, inclusive, se você por acaso estiver se sentindo azarado e achar que vale a pena, use Usaremos agora só básicos, meu amigo Oito Florestas, uma Ilha, duas Montanhas Como vocês estão vendo, a base do deck é completamente verde, porque é o verde que vai usar a nossa correção Responsável pela nossa correção de mana aqui Um Pântanos e duas Planícies, certo? Eu acho que é importante você usar pelo menos uma cópia de cada Terreno Básico aí Porque você precisa, claro, puxá-los com os Evolve Wilds, porque nós não temos Fat Lands no deck, beleza? Bom, nós não temos Shock Lands no deck, era isso que eu queria dizer Mas enfim, você não pode puxar uma Shock Land com um Evolve Wilds, de qualquer forma Nós temos dois Kwasali Pride Mage como a nossa primeira criatura Quatro é Wild Nackerel ou Nackerel Selvagem E quatro Pescador Celeste Core O Mago do Bando Kassali é uma criatura que a gente vê jogando aí Desde a época do Birth Impodge, que tá jogando agora no Melira Company Que joga também em vários decks, o GW, o Agro, que tinha Joga em alguns... não vou lembrar o nome do deck Agora, era o Death and Taxes, só que versão Modern, tá ligado? Enfim, ele joga aí no Modern também E ele tá jogando nesse deck aqui no Pauper Porque ele funciona muito bem pra tirar Journey, pra tirar Oblivion Ring e coisas do tipo, certo? Bom, ele é uma criatura 2 barra 2 com Exaltado, do tipo Felino Mago Se a gente paga uma na genérica, a gente sacrifica ele e destrói o artefato, o encantamento alvo Então, é um hate de main deck contra Finite, que é muito bom É um hate de main deck contra essas emoções que eu tinha citado pra vocês anteriormente Então, a carta é simplesmente muito boa Nós temos 4 Wild na Quero, que é basicamente o nosso turno 1 perfeito aqui Porque a gente vai pagar uma na verde pra uma criatura 1 barra 1, do tipo Felino Guerreiro também No caso, Felino, porque o Caçal, provavelmente, também é Felino Mas, enfim, não é Guerreiro, é Mago, foda-se Se ele recebe mais um mais um enquanto a gente vai na montanha E recebe mais um mais um enquanto a gente controlar uma planície E aí você se pergunta, putz André, vou ter que ter um básico de cada Meu Deus, é muito difícil de acontecer É difícil de acontecer, mas você não vai precisar disso Porque nós teremos mágicas que vão corrigir a sua base de mana E fazer questão de que você vai controlar um terreno de cada tipo Relaxa Nós teremos 4 Pescador Celeste Core É uma carta que a gente já viu aí em alguns deck techs pauper 2 mana 2 barra 3 voar Quando ele entra no campo de batalha a gente devolve uma permanente Que a gente controla pra mão do seu dono, no caso, pra nossa mão E a parada é que a gente vai ter bastante coisa pra remover, cara Bastante coisa pra voltar pra mão Porque a gente tem cartas que quando entram no campo dão draw pra gente Então vocês vão ver, eu vou citar logo logo quais são as melhores cartas Pra você voltar pra mão com o Pescador Celeste Core É claro, tirando os terrenos que a gente geralmente volta, tá Agora nós teremos aqui 4 Desordeiros de Matka, certo São 2 genéricas e uma verde pra uma criatura estrelinha barra estrelinha Um mano guerreiro Com uma arte sensacional Eu acho a arte dessa carta muito foda, mano Muito foda mesmo E ela tem Domain, sim Ela tem Dominar O poder e a resistência dela São iguais a um número de tipo de terreno básico Que a gente controla, cara Então isso aqui é a carta chave do deck Essa aqui é uma das cartas que dá nome ao deck, né Uma carta com Domain Então eu vou explicar pra vocês o seguinte Se nós tivermos apenas 3 florestas no campo Nós teremos uma criatura 1 barra 1 Se nós tivermos aí, dos 3 florestas que a gente controla For uma floresta e uma montanha Uma criatura 2 barra 2 Se nós tivermos uma floresta e uma montanha e uma ilha É uma 3 barra 3 E assim por diante A grande parada é que nós teremos cartas Que vão transformar os nossos terrenos básicos Em todas as cores e tipos Então isso vai fazer com que ela cresça muito Então muitas vezes você vai pagar 3 manas Por uma 5-5 O que é sensacional 4 de Squadron Hawk Vocês já estão cansados dessas cartas aqui Do Squadron Hawk Ninguém mais aguenta esse passarinho aqui Que ele aparece em tanto deck tech Que meu Deus do céu O genérico branco barra 1 Uma ave com voar Quando entra você pode procurar no seu grimório Para até 3 cards Do tipo Com o nome Squadron Hawk Revelados colocaram na mão E depois maralhar a grimória Vocês já estão ligados Do que essa carta faz Ela dá um suporte absurdo Ela enche a sua mão Ela serve de bloco Para bicho grandão Tipo Gourmet Gangler Ela é sensacional Tudo de bom Não tem defeito E agora Olha só Nossos encantamentos Que eu estava citando para vocês 4 Crescimento abundante E 4 Presença de Neleia Crescimento abundante Um encantamento de custo 1 Ele encanta o terreno Quando ele entra no campo Você compra uma carta E o terreno encadado tem Vire E adiciona uma mana de qualquer cor A sua reserva de mana Isso é sensacional Porque Você está comprando carta Então você não perde Card advantage Você está dando bons alvos Para o seu Core Skywalker Não é Core Skywalker É Core Skyfisher Certo? E você tem a opção de virar Para poder adicionar A mana que você quiser Então Adeus Zika Você não tem como se zicar com isso Talvez se zique em número de terrenos Mas não em cor de mana O que é sensacional Nós temos 4 Presença de Neleia Que é a mesma coisa Só que é um terreno Um encantamento Que vai custar um genérico a mais E entrou no campo da Eldorau igual Mas O terreno encantado É de todos os tipos De terreno básico Além de seus outros tipos Ou seja A sua montanha agora Não é só uma montanha Ela é uma montanha Uma ilha Um pântaro Uma planície E uma floresta Não é a mesma coisa Que o Crescimento abundante faz O Crescimento abundante Ele permite que seu terreno Seja virado para adicionar Mana de qualquer cor Mas a sua montanha Continua sendo só uma montanha Aqui A sua montanha Vai ser uma montanha Planície Ilha Floresta Então A sua Os seus desordeiros de Mática Vão ganhar mais 5 Mais 5 Certo Porque Você tem um terreno De cada tipo Entre aspas Agora nós vamos Para a parte de destruição Aqui Até agora A gente só viu Criaturinhas bonitinhas E mágicas Para transformar terreno Agora vamos para a putaria Aqui 4 Raio Já para deixar Bem claro Que a gente está jogando de agro 4 Tribal Flames Que vai ser uma das nossas cartas Que vai causar mais dano aqui Uma genérica Uma preta É um feitiço Que dá X de dano A criatura jogadora Onde X é o número de terrenos básicos O número de tipos de terrenos básicos Dentre os terrenos que a gente controla Então novamente Se a gente tiver A nossa queridíssima presença de Nileia Nós causaremos 5 de dano Por 2 manas Então se você tem 2 dessa aqui na mão E a presença de Nileia no campo Você está causando 10 de dano no cara Tirando o Raio E outras criaturas você usou para bater Então mano É absurdo É absurdo mesmo Você pode matar a Gourmet Gangler Tranquilão com isso aqui Você pode matar aquele Hooded Mandrill Com uma facilidade absurda E 2 Chainers Edict Obviamente nós não iríamos deixar De usar um sacrifício aqui Porque esse deck Ele acaba pecando um pouco Contra GW Auras Porque o deck não é rápido o suficiente Raio é uma carta meio inútil Tribal Flames é uma carta meio inútil Só vai poder dar alvo em criatura Então 2 Chainers Edict Faz o jogador alvo sacrificar uma criatura E tem um flashback de custo 7 Então mano Geralmente você não vai chegar A ponto onde você vai usar o flashback Mas ainda assim É uma mágica que vale a pena Colocar no deck Nós temos 2 Unerf Porque todas as nossas criaturas Custam 3 manas ou menos Então a gente pode simplesmente Pagar uma mana preta E retornar a nossa criaturinha Para o campo Talvez a gente retorne aí O Desordeiro de Mática Ou um Quasale Predmaid Ou um Pescador Celeste Para voltar uma Um encantamento para a mão Descer de novo e comprar uma carta Então enfim É bem versátil mesmo E nós temos o Ciclard 2 Caso a gente não tenha Nenhuma criatura legal Para voltar Ou precise de uma resposta imediata Uma parada do side Alguma coisa assim E 2 Brainstorm Tem listas que usam 4 Brainstorm Eu acho que Na verdade não é eu que acho A lista que está Premiando bem no mall Ela está utilizando apenas 2 Então vamos respeitar a decisão do cara Uma na azul Compra 3 Coloca 2 na mão no topo Então ele corrige O que for sempre ele Tá precisando de terreno? Compra 3 Você talvez encontre Provavelmente encontre Tá precisando de criatura? Mano O deck tem sei lá 20 criaturas Então é muito tranquilo De você pagar o mano E achar a criatura que você quer Então você pode colocar É muito legal usar Em resposta do Rez O cara vai dar o Rez E você Você compra 3 cartas Coloca 2 cartas Que você acha Que o cara pode querer pegar No topo E fica com o Land E criatura na mão Tá ligado? Então mano É perfeito Tá ligado? Bom Eu acho Que pro vídeo de hoje é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Do nosso Domain Zoo aqui Esse nosso deckzinho Entre atos de 5 cores Espero que vocês tenham gostado Não deixem de clicar no gostei E se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Nosso Patreon está na descrição Pra quem quiser dar uma ajudinha Mano 1 dólar pro mês Não vai fazer diferença nenhuma pra você Mas se várias pessoas fizerem isso Vai fazer uma diferença muito grande pro canal Olha que legal Então eu acho que é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou